Bom dia, boa tarde, boa noite galera do meu canal Alex Truck Portugal É isso aí galera, hoje dia 9 de janeiro de 2020, mais uma viagem está sendo concluída Vamos novamente em Vigo, pé de breque, como diz o Bruno Ovelino, tem que ter o pé de breque né galera Estamos aqui na A28, vamos descarregar em Vigo, graças ao bom Deus Hoje eu saí um pouco mais tarde, atrasou lá a carga, mas deu tudo certo A descarga foi muito rápida, o pessoal é muito gente boa Estou tendo sorte galera, estou tendo muita sorte Mesmo na descarga na França, na descarga aqui, nos dois lugares que eu já fui lá na Espanha E em Portugal, onde eu carrego, eu tenho sorte Graças a Deus a galera é muito gente boa É isso aí galera, estamos na trajetória final dos mil inscritos Graças a Deus Obrigado a vocês aí que se inscreveram já no canal Obrigado aos primeiros inscritos que fortalecem o canal até hoje Obrigado a galera que faz comentários produtivos Comentários que sobem a autoestima não só minha, mas de quem segue o nosso canal É nosso, não é meu canal, é nosso canal Porque sem vocês o canal não existiria Então falta acho que 4 inscritos galera, para inteirar os mil Graças a Deus E só tenho a agradecer né Comecei de vagarzinho Ainda estou em passos lentos, como eu disse para vocês, não invisto O meu canal foi feito com o intuito de promover o bem E para deixar vocês instruídos, para quem já está ou para quem ainda está pensando em vir Para Portugal Para saber Que A rapadura é doce, mas não é mole né galera Hoje posso dizer que eu estou no emprego Melhor, satisfeito Mas a luta foi muito frenética Muito frenética Dolorosa, ainda é dolorosa Pelo fato de estar longe né Mas é isso aí Mas Deus me abençoou muito Entendeu Tudo que eu pedi a Ele, Ele proporcionou E proporciona E eu fico muito grato Muito grato mesmo a Ele em primeiro lugar Nossa Mãe Rainha E a todos vocês aí Estamos passando aqui na primeira cidade Onde eu morei Quando eu cheguei em Portugal Vou mostrar para vocês aqui rapidinho galera A famosa Pova de Vazim Meu trajeto sempre é este né galera Quando eu vou em Vigo Passei lá em Viano do Castelo ontem Hoje novamente E agora Pova de Vazim galera Quando eu cheguei em Portugal Em 2017 Outubro de 2017 Fiquei na casa da minha irmã Aqui na Pova de Vazim Aí ó A dois mil metros Cidade maravilhosa Litorânea tem um mar lindo Olha lá Dá para ver o mar lá embaixo Só que está embaçado Como sempre né galera Mas é uma cidade magnífica Magnífica mesmo Adoro a Pova de Vazim É o lugar que eu queria viver Aqui em Portugal Mas infelizmente Nós imigrantes Temos que estar É Criando raízes Onde mais Nos favorece E hoje eu estou Depois de morar em Coimbra Depois de morar um tempo em Viseu Estou Morando em São João da Madeira Passando pela Famosa Pova de Vazim Para quem não conhece Entre no Google Maps Ou entre no 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 Google E veja as fotos Dessa linda cidade É galera A 28 Vamos para casa Descansar Mais um dia Está sendo concluído Graças ao bom Deus Para a semana O patrão diz Que provavelmente Já Já volta A minha A minha rota Da França E é isso aí Estou muito feliz De Se Deus quiser Essa semana ainda Depois desse vídeo de hoje Acho que Dá para chegar nos mil inscritos E Se Deus quiser Dois mil Três mil Então vamos Aí galera Aqui é a entrada da cidade Sai da autoestrada Aqui da A28 Eu estou indo Sentido ao Porto Deixa eu virar aqui galera Para eu poder conversar com vocês Sem estar segurando o telefone O telemóvel Como se diz Portugal O telemóvel Você chegará ao ponto de passagem Em 300 metros Quanto mais Compartilharmos o canal Quanto mais Divulgarmos o canal Mais pessoas vão poder Estar vendo A nossa história aí A nossa saga de vida Quem me segue desde o início Quem já viu todos os vídeos Quem me segue a minha vida Aqui desde o início Sabe que Tudo que eu passei Que a minha história Está contada Por etapa Desde o início A chegada A documentação A conversão da CNH A conquista da carta de pesados Do Cuscan Do cartão tacógrafo E por aí vai né galera Então é uma luta De dois anos E cinco meses No total Quer dizer Vamos colocar Três anos e meio Porque foi um Foi Não foi uma Uma vinda Para Portugal Feito nas cortes Como se diz Desculpa a palavra Foi uma coisa Bem planejada galera Foi muito bem planejada Muito bem Pensado Mas infelizmente É Tanto que o canal O meu canal O nosso canal Ele está direcionado A isso A A mostrar Né Um pouco de tudo Eu já mostrei Várias situações E agora Estou falando Da parte boa Da minha vida Aqui em Portugal E Mas Quem viu Vídeos anteriores Principalmente Na 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 Empresa anterior Sabe muito bem Que Que não foi uma vida fácil E a maioria Dos que estiverem vindo Ou que estiverem aqui Já Com intenção De trabalhar nos pesados E Que é nos caminhões Vamos passar Por mais ou menos O que eu passei Ou pior Ou melhor Tem que ter garra Muita Muita convicção Muita perseverança Estamos passando agora Por Vila do Conde Vila do Conde É uma cidade Que é colada A pova de Varzim Muito linda Também Vila do Conde Eu morava Entre as duas Ficava em Vila do Conde Ficava em Pova de Varzim E é duas cidades Magníficas Pesquise aí Que vocês vão adorar Norte Portugal Litoral Pova de Varzim E Vila do Conde Voltando ao assunto Galera O vídeo Tá ficando longo Então Eu vi vídeos De outros canais Sobre a vida De trabalhar Nos caminhões Aqui Mas Infelizmente Ninguém falava Os pontos negativos Hoje Alguns ou outros Estão começando a falar Os pontos negativos Né galera Mas Na época Eu não via Nada negativo Era só ganhar dinheiro E conhecer cidades Conhecer países E bababá Aquela coisa toda Passei na Entrada da ponte Aqui galera Seu telemóvel Tá aqui Em cima do painel Então galera É O que acontece A gente se ilude Muito né A gente acha Que tudo é um mar de rosas E Até o objetivo Que eu tinha De vir E ganhar dinheiro E trabalhar Os pesados Ganhamos dinheiro Ficar três semanas Fora Né Um mês Acabou tudo isso Galera Hoje eu quero viver E eu tô vivendo Eu trabalho Ganho um ordenado Graças a Deus Considerado Bom em Portugal É bom Pra mim Está sendo bom Eu consigo Pagar minhas contas Consigo viver Pagar renda Comprar E comer Do bom e do melhor E consigo mandar O dinheiro Das minhas filhas Né Mais do que Eu tenho obrigação Por lei Se eu pudesse Eu mandava muito mais Mas eu não posso Consigo ajudar minha mãe Consigo ajudar meu pai Às vezes Mas Consigo viver dignamente Consigo entrar no mercado Comprar o que eu quiser Consigo entrar numa loja De roupa De marca De velocidade Gostei de uma camisa Gostei de uma calça Com Minha esposa Mesma coisa Entendeu No momento agora Gastei muito Com a mudança Que eu tive que mudar Lá pra São João da Madeira Pra ficar próximo da empresa Mas as coisas Vão se normalizando Graças a Deus E pra esse ano Eu consegui ir no Brasil Fazer um pezinho de meio Pra ir no Brasil Rever Minha família Minhas filhas Meus amigos Muita saudade Então é isso aí galera Vamos entrar aqui Daqui a pouco Na cidade do Porto Vamos passar o Porto Leixões aqui E entrar na cidade do Porto Logo logo Vou Tendo suporte Vou começar A fazer vídeos Mostrando Mais Mais Dentro das estradas Mas mostrar A estrada em si Tipo Os outros canais fazem Beleza galera Ó Mais uma vez Obrigado É Ontem Um seguidor Do meu canal aí O Sr. Paulo Me ligou Pessoalmente Conversamos Durante Uma hora e meia Mais ou menos Então um abraço Sr. Paulo aí Obrigado pelas palavras Sr. Paulo E ó Sua família Muito bonita Muito abençoada E Aquilo que eu te falei Força Foque Fé que você vai conseguir Seu objetivo Tá bom E É isso aí Obrigado por Por ter Sido tão 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 legal Tão verdadeiro Comigo aí Entendeu Vou usar os seus exemplos E é isso aí Um abraço Sr. Paulo Deus abençoe você E sua família Um abraço aos inscritos Todos Todos estão aqui no coração Tá galera Sem exceção Por mais que eu não conheça Vou conhecendo Aos poucos Os que vão cruzando o caminho Porque a maioria dos inscritos Estão no Brasil Estão em outros lugares Mas Saiba que Que eu admiro muito Vocês pelo fato de Entenderem a mensagem Que eu quero passar sempre Aqui nos vídeos Beleza galera Ó Fica com Deus O vídeo tá longo Caminho aos mil Depois dois mil Vamos que vamos Fica com Deus Deus comando sempre Um abraço Até o próximo vídeo Fui Vou mostrar mais um pouquinho Aqui pra vocês Tem muito movimento aqui Entrada da Maia Aqui na frente Tem a saída do 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 Leixões Carga Marítima A entrada A saída da Da A41 ali Pra Maia Pra É Agora deu um branco Vai vir a placa Na frente ali Matozinhos Leixões Mindelo É isso aí A28 Famosa A28 É isso aí galera Baixo de Ferreira Também Vai pra A41 Ali O aeroporto É isso aí galera Tudo de bom Deus comando sempre Se inscreva no canal Compartilhe Dê um joinha Fui Um abraço Tchau 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 Tchau